Ah, VOF, então vamos com o nosso VOF pra gente encerrar o tema aqui de Paris Saint-Germain. Vamos botar na tela aí? Muito bom o debate. Você achou que foi bom? É porque você tá aqui, né? E a gente faz o... A gente constrói... A gente faz com amor, a gente faz com coração. Isso a gente manda às vezes pra casa do caramba, quem não dá moral... Mas é com carinho. Mas é com carinho, porque eu amo vocês, tá? Verdadeiro ou falso? Ficar no Paris Saint-Germain é melhor para animar na próxima temporada? Eu, no começo, diria que não. Lá atrás, pra o que foi se desenhando, hoje eu acho que é verdadeiro. Hoje eu acho que é verdadeiro, porque, de novo, eu acho que a única forma de... Se eu sou um gestor de crise, é igual a Bolsa de Valores, cara. Quando a coisa tá muito, muito em baixa, o melhor que você tem a fazer é comprar mais ação. Pra tentar salvar na... Você acha que tem clima no sentido... Foram lá na casa do cara, xingar o cara, pedir pra ele sair... Você acha que pode... Ele também, o torcedor pode entender que lá atrás também o Neymar disse que queria ir embora. E se ele volta bem... Se ele volta bem, o torcedor esquece. Se ele começa a temporada bem aí, acho que o torcedor já fica de boa. Na temporada da... É verdadeiro ou posso ver se complete? Então, só pra fechar aqui. Na temporada da pandemia... Na temporada da pandemia, ele começa a temporada sendo xingado de tudo que é nome. É, porque disse que queria ir embora. Porque disse que queria ir embora e aí não foi. Foi profissional, jogou muito bem e terminou. Ele é vaiado, ele é vaiado absurda, mas pelo torcedor, uma pressão gigantesca. No jogo de reestreia dele lá, ele mete gol de bicicleta, 1x0, faltando 2 minutos pra acabar o jogo. Então, assim... O bicicleta com a perna esquerda. Mas eu acho que é falso. Eu acho que a relação tá muito desgastada. Eu acho que seria melhor pro Neymar ir pra outro... Agora, isso eu tô falando pelos meus olhos. Aos olhos do Neymar, eu acho que é verdadeiro. Vai ganhar um salário absurdo, talvez seja o cara do projeto. Mas aos meus olhos, eu acho que seria melhor pro Neymar sair. Agora, como disse a Clara, ele vai ter... Ele iria indo pra outros clubes, ele não vai ter a vida que tem no PSG. De vários aspectos. Não vai ganhar o mesmo salário, não vai ter as mesmas zonas de conforto, não vai ter a mesma permissão pra várias coisas. Então, tem que ver se ele quer. Aos meus olhos, é falso. Não sei aos olhos do Neymar, acho que não. Em que pese que eu falei de que mais um ano de insucesso do Paris Saint-Germain, ou seja, insucesso de um clube como inteiro, né? Não só de um jogador. De um projeto. Vai recair principalmente sobre ele. Em que pese isso, é bom. Principalmente por tudo que a gente comentou aqui, por Luiz Henrique. E eu concordo com o Formigo também que se esse all-in der certo, é algo assim pra ele ficar na história do PSG pra sempre. O que a gente entende que é errado, já deu na visão das pessoas. O errado já deu. Desacreditado e meio. Não, eu tô falando o que é a percepção das pessoas. É errado, já deu. Isso, perfeito. A única forma disso ser salvo é continuar lá e ganhar. De novo, a relação... É porque a Copa América mudou isso, né? Mas a relação Messi-Seleção-Argentina era tratada como um fracasso. Até que ele ganha a Copa América e muda tudo ali. Mas se ele desiste lá atrás, em 15, 16 e não volta, ele não teria a chance do all-in e de tudo que viveu depois. Então, assim, se o mercado também não abraçou e não abriu muito as portas, nesse cenário, vale mais a pena tentar ganhar a Champions pelo PSG e fazer um negócio histórico do que ir pra outro lugar, que é arriscado também, e de repente fazer um mais do mesmo. pegar um clube mais tradicional que já ganhou tudo e ganhar de novo. E aí vai ter sempre que dizer, mas também não deu certo no PSG, o cara vai pra ali e pra bola de segurança. E aí, se o cara sempre falou sobre a tal da ousadia e alegria, eu acho que a alegria hoje o Neymar talvez tenha menos. Ele pode salvar na ousadia. Hoje o mais ousado, pra mim, é ficar no PSG. E só pra comentar, é verdadeiro também porque... Pode não ser o mais alegre, mas é o mais ousado. É verdadeiro também porque ele não tá sendo disputado. Ele não vai conseguir um super clube que ele vai... Não vai dizer não pra quem? Pra ficar no PSG. Ele não vai disputar um grande título pra um grande clube. O Guardiola, por exemplo, não tá indo babando atrás do Neymar. Não tá, então... É isso, vai deixando o like, tá, gente? A audiência tá legal, mas o like não tá chegando. Então deixa o seu like, por favor, ajuda a gente. Obrigado.